E aí rapaziada, muitas das vezes as pessoas mano, é complicado, olha aqui a galera tirou o pneu ó E olha aqui, tiraram o pneu, beleza, mas olha isso, aí eu tô vindo de moto, olha meu pneu e ó Olha, entendeu? Rapaziada cara, eles estão com pressa, mas eles não se preocupam com o outro Aí agora o que que eu vou fazer? Eu tenho que fazer outra coisa né mano, não vou deixar minha vida em risco O dos outros, é, problema digamos assim, mas é a minha né mano Outros amigos também que tá em risco aqui, que não vai ver esse buraco, eu já tô sabendo, eu vou desviar dele E os outros amigos que não sabem